Bom dia, gurizada! Olha ali um campineiro, olha que maravilha, tem que tirar um poste aqui que está de baixo, tirar a sujeira que tem em cima, olha que está lá. Pegar para o lado de cá, olha. Ele vai quebrar, que maravilha o trator com aquele negócio ali, uma coisa que ele se adapta em cima do trator ou da sapata, é um campineiro ali, ele não precisa maracar, vou ver. Ah, ele vai tirar com a concha. E eu vou fazer o lugar aqui, vou fazer um pátio aqui para botar a Julieta gurizada. Está vendo? Vou botar a madeira para trás agora aqui. Dá o cinto, se não é cinto muito, né? O cara costumou com os cintos aí no... A melhor coisa que tem, cara. A melhor coisa que tem aqui. Tinta xin imaginais LEDs. Você tem, cara, indica a vote lá. Você tem, cara. Estánat Windows... Vamos botar aqui por um momento Depois eu acho que eu vou carregar e levar embora Isso aqui é pra ver em caminhão Pra puxar aqui também Ah, já tá aí, ó Chegou o Fernandinho também Todo mundo Saíram dos poleiros agora Tira a sujeira aqui pra Deixa eu passar água aqui Deixa eu passar aqui, ó Vou me engordar E aí E aí E aí E aí Está meio escuro ainda, Curizada. Está cedo, né? Tem que pegar cedo ou não? 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 Vamos lá tirar lá a beirada da avenida. Que legalizada mesmo! Mandaram a outro lugar aqui. Mandaram botar aqui na... Fazer uma beirada aqui da estrada, tirar uma curvinha. Depois eu continuo lá onde comecei o vídeo ali positiva. Agora eles querem tirar aqui na beirada, botar esse material na frente. Para depois nós botar aquele lá que é mais... Bantano daí. Retirar esse estoco que tem ali na madeira. Empurar para cima, mas é pedir para cair em cima da máquina porque... Empurar para cima ali, ela fica toda meio pendurada. Esse pouquinho eu vou deixar para não tirar... Não vai começar a cair. E ali embaixo tem uma curva mais apertada ali, eles deviam ter tirado ali na frente. E até que a estrada é boa. E até que a estrada é boa. E aí... Vou carregar um pouco de cada vez. Vou ligar a câmera aqui, né? Porque... Primeiro parece que eu passo em cima do... E aí o cara vem embaixo da máquina, o cara aqui atrás, ele tava embaixo da máquina, hein? Vocês não enxergam um pau lá na frente, hein, cara? O cara tá trabalhando aqui, ó, eu tava trabalhando normal assim, a sorte é que eu virei pra trás ali pra olhar se tinha a boca do boeiro ali, se não, ó. Já fengava a bunda da máquina em cima do capô. E é pra acabar, cara, não tem noção nenhuma aí. E olha, e a máquina é grande, né? Sem comentários. Vou puxar um pouco pra fora aqui, ó. Pra não arantar o tupo lá. Então tem que fazer um buraco aí. E deu sardinho. E deu sardinho. A samba aqui em cima é pertinho pra puxar o barulho aí. Ele só vai de frente e desse direto. Estão trabalhando na cidade vizinha aqui, o caminhão aqui é da prefeitura. Estão trabalhando na cidade vizinha aqui, o caminhão aqui é da prefeitura. Estão trabalhando na cidade vizinha aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles cavaram um buraco para baixo É mole agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A RUZ A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí Beleza Parar com o tiozinho Pois não corta E aí E aí Mas vamos que vamos, né? Um branquinho alto aqui E talvez dá para fazer liso aqui a rampinha Porque aqui, ó Não tem esse material aqui, não Ele não corta certo Ele pula para fora Os dourão Você para aqui e vai dar maneira Que ele vai se soltando É, o postezinho vai ficando O meio ali Depois eles vão tirar E aí 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 Então você iria subir, né? Com a máquina em cima lá E o caminho fica aqui Aqui vai ser Sai pouco Sai pouca terra Muito barulho Estou ali Acho que isso aí Seria bastante assim, né? Mas só mesmo vai parar O mar aqui tem Seja degrau aí E aí Pode ir preparando aí Que vai ir Esse baro aí Vai dar barreira aí Esse vermelhinho aí É meio Complicado E aí 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 Quem não assistiu O filme lá Ó O filme de guerra Filme Acho que é É russo Mas é legendado E aí Quem gosta de guerra De filme de ação Ali assiste aquele filme SISU SISU Quem não assistiu É muito bom, cara Esse filme que eu gostei ali De assistir E aí A gente tá em casa Não tem nada o que fazer, né? É só assistir Fiquei em casa uma semana Tá ok Eu indo com esse filme aí Quem gosta de filme Tem na Netflix Eu acho que no BTV também Tem naquele aparelhinho Da BTV E YouTube também E agora vai sair o 2 A gente sai bastante Vim de filmes aí Novo aí Tem o Gladiador 2 Mas aí em novembro O filme do Gladiador é top também Melhor assistir esses filmes antigos aí Do que os movos de hoje, né? O cientista é só Série e Fiz uma ficção assim Antigamente, né? Perdi o couro lá Queria que eu fizesse uma estradinha em cima ali, pô Pra fazer a cerca Mas não tem tomo aqui Muito alto, cara Em vez de aromar Eu vou estragar Ele tem que fazer a cerca bem pra cima Tá saindo água, gurizada Na montanha aí, ó Beleza? Vamos ver o que o Fernandinho quer aí É gurizada aí Eu passei o posto Eu deixei o Uma baguinha ali, né? Pra não cair Dizem que vão tirar, né? Daí a hora que eles tiram É só Uma colchada da retro aí Já Já libera Vamos ver se consigo Comprar a maquina aí Da alta Dizem que vão tirar Estou falando Parece 470 aqui Que deu uma tira fora aqui Se não tinha que ir lá embaixo E vamos chegar até Eram pinos lá Tirar essa barriga aqui que desceu O problema é que eu vou botar esse material molhado aqui dentro Passar um peso Está tudo molhado aqui Tirar para fora Deixar o buraco Deixar o buraco Deixar o buraco Deixar o buraco nurses Vamos lá. 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 Vamos lá.